Se você vê isso aqui no chão, você precisa correr rápido. Se você vê isso no chão, não toque e corra rápido. Isso parece ser uma moeda antiga e você pode até querer essa moeda pra sua coleção. Mas isso não é uma moeda, isso é uma aranha e ela pode ser extremamente perigosa. O nome dessa aranha é ciclocosmia. Ela não é agressiva, mas caso você encoste nela, ela pode te assustar. Portanto, se você vê isso aqui no chão, não toque e corra rápido. Compartilhe urgente esse vídeo com todo mundo que você conhece e me segue aqui pra mais fatos como esse. A história é chocante do homem que brigou com um tubarão pra poder salvar o braço do seu sobrinho. Em 2001, um garoto de 8 anos chamado Jesse foi mordido por um tubarão. E o tubarão puxou e levou embora o seu braço. O tio pegou a criança, levou até a praia e fez massagem cardíaca na criança até chegarem os paramédicos. Depois disso, o tio dessa criança pulou de volta na água e foi atrás do tubarão pra recuperar o braço da criança. Ele puxou o tubarão pra praia, abriu a boca do tubarão e pegou o braço de volta dos seus sobrinhos. Depois ele pegou o braço, colocou no gelo e levou pro hospital. E depois os médicos conseguiram reimplantar o braço de volta na criança, que hoje está completamente saudável. Essa história é inacreditável. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que precisa ouvir essa história e me segue aqui pra mais fatos como esse. Se você estiver na praia e ver isso aqui, você precisa nadar rápido. Se você ver essas ondas num formato quadrado, você precisa sair daí rápido. Essas ondas são conhecidas como ondas vermelhas. E se você tentar mergulhar perto dessas ondas, a correnteza é tão forte que você não consegue sair mais. Então se você ver essas ondas num formato quadrado, você precisa sair daí rápido. Compartilhe urgente esse vídeo com todo mundo que você conhece e me segue aqui pra mais fatos como esse. Se você está vendo esse vídeo é porque você é extremamente sortudo. Porque nas próximas 24 horas, você vai receber uma notícia que pode mudar a sua vida. Mas você que decide se essa notícia vai ser extremamente boa ou extremamente ruim. Se você quiser que seja uma notícia ruim, apenas pule esse vídeo. Mas se você quer que seja uma notícia extraordinária, me segue aqui. Compartilhe esse vídeo e comenta aqui qual seria a melhor notícia da sua vida. Se isso aqui acontecer com você, você precisa chamar ajuda rápido. Se você recebeu uma ligação e não tiver nenhum número na tela, nem número privado, nem seu próprio número, nem o número de ninguém. Você precisa chamar ajuda e desligar o telefone rápido. Esse é um truque que os hackers usam pra hackear o seu telefone. Pois se você atende o telefone, eles vão roubar todos os seus dados, número do cartão de crédito, as suas fotos. E também vão ver tudo que você faz, a todo momento. Então se você receber uma ligação e não tiver nem nome, nem número aparecendo na tela, você precisa desligar o seu telefone rápido. Compartilhe urgente esse vídeo com todo mundo que você conhece e me segue aqui pra mais fatos como esse. Esse é um truque pra sempre ganhar no jogo da velha. Primeiro de tudo, coloque um X em qualquer canto. Pode ser qualquer canto. A próxima jogada, com certeza a pessoa vai colocar a bolinha em algum lado. Pode ser algum desses pontos que está aí na imagem. Ela não vai colocar algum canto, ela vai colocar algum desses lados. Digamos que ela coloque aqui. Então o que você faz? Você coloca o X neste outro canto. Então a pessoa imediatamente vai tentar te bloquear e vai colocar a bolinha neste lugar. Então é aí que você mata a jogada, porque você coloca o X neste outro canto. Então não importa o que a outra pessoa faça, porque você tem duas opções pra ganhar o jogo. Compartilhe urgente esse vídeo com todo mundo que você conhece e me segue aqui pra mais fatos como esse. Se você vê isso aqui, você precisa correr rápido. Se você vê essa barata, você precisa correr rápido. Essa não é uma barata normal. Ela é uma barata d'água e ela é extremamente perigosa. Muitas pessoas tentam matar essa barata pisando nelas, mas jamais faça isso. Essas baratas até se fingem de mortas, pra que alguém vá lá e tente pisar nela. E aí? Que elas atacam? E se você colocar o pé em cima dessa barata, ela vai te picar. E ela simplesmente tem a picada mais dolorosa do mundo. E você pode ficar até traumatizado com a picada dessa barata. Portanto, se você vê essa barata por aí, você precisa correr rápido. Compartilhe urgente esse vídeo com todo mundo que você conhece e me segue aqui pra mais fatos como este. Essa garota sentiu algo coçando dentro do seu nariz. Mas o que os médicos encontraram dentro do nariz dela vai te jogar. Daniela era uma menina de 24 anos de idade que amava viajar pelo mundo e conhecer novas pessoas. Ela sempre viajava sozinha e sempre tentava se manter segura. Ela nasceu na Escócia e decidiu viajar pra Ásia. Ela queria conhecer novas culturas e resolveu ir ao Vietnã. Quando chegou lá, ela sofreu um pequeno acidente de moto, mas felizmente ela não sofreu muitos ferimentos. Logo depois do acidente, ela percebeu que seu nariz começou a ficar com uma coceira estranha. Por dentro, ela decidiu voltar pra Escócia, mas nos próximos dias, o seu nariz começou a coçar cada vez mais. E um dia, enquanto ela estava no chuveiro, uma bolha vermelha caiu no seu nariz e ela correu pro hospital. E quando ela chegou no hospital, a enfermeira olhou dentro do nariz dela e o que ela encontrou foi inacreditável. Tão inacreditável que as duas ficaram em choque. Você quer saber o final dessa história? Então já me segue aqui e comenta aqui se você quer. Esse é o final da história da menina que sentiu uma coceira dentro do nariz. Daniela correu imediatamente pra sala de emergência. E os médicos começaram a analisar realmente o que estava dentro do nariz de Daniela. Ele abriu bem o nariz dela e viu exatamente o que estava causando aquela coceira. Depois de 30 minutos, olhando bem o que estava dentro do nariz dela, o médico chegou à conclusão que tinha um animal dentro do nariz dela. O médico removeu o animal. E aquele animal era uma sanguessuga. Foi praticamente um milagre ela ter ido naquele momento ao hospital. Pois a sanguessuga já estava tão dentro do nariz dela, que poderia começar a se alimentar do seu cérebro. Felizmente tudo terminou bem e a sanguessuga foi removida. Que história! Inacreditável! Compartilha urgente esse vídeo com todo mundo que você conhece. Me segue aqui pra mais histórias. Como esta. Todos falaram que ninguém podia encostar neste gato. Mas quando um homem fez isso, uma coisa inacreditável aconteceu. Esse gatinho foi abandonado pelo seu dono. Ele não tinha um olho e a sua perna estava completamente deformada. Algumas crianças da área foram informadas pra não tocarem no gato. E algumas crianças malvadas até jogavam pedra nele. Até que um dia o gatinho foi atacado brutalmente por dois cachorros. Ele ficou completamente machucado. E um homem que estava passando pelo local viu tudo acontecer. Ficou com muita pena do gatinho e levou ele pra sua casa. O gatinho quando estava sendo cuidado por ele, viu que alguém o tratou com amor. E retribuiu com muito amor e carinho. Mas infelizmente devido a todos os ferimentos, o gatinho não conseguiu sobreviver. O homem chorou muito, pois o gatinho passou a vida inteira sendo maltratado. Isso fez o homem entender que o que vale mesmo não é a sua aparência externa. Mas sim o que você é no seu interior. Compartilha essa história com todo mundo. Pegou a banana ali, cortou a banana no meio. Tá, colocou pasta de dente no meio da banana. Depois, fechou a banana, colocou no papel alumínio. E depois... Quê? Acabou o vídeo? Falou que vai continuar. O que você acha que essa pessoa vai fazer com essa banana com pasta de dente no alumínio? Comenta aí, compartilha esse vídeo com todo mundo. Corra! Happy Day!